E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Exército e Planalto meteram-se num jogo esquisito. Brincam de gato e rato no quintal do Gabinete de Segurança e Instituto Social da Presidência da República. Lula colocou um pé na realidade paralela ao dizer, há quatro meses, que o general companheiro Gonçalves Dias saiu da chefia do GSI por conta própria. Inquérito militar concluído dias antes e revelado agora, anota que o quebra-quebra de 8 de janeiro poderia ter sido evitado no prédio do Palácio do Planalto se o GSI tivesse mobilizado a soldadesca do Batalhão da Guarda Presidencial. No domingo da quebradeira, havia no Planalto 36 soldados por volta da hora do almoço. Questionado sobre a inépcia, o general Gonçalves Dias havia declarado à Polícia Federal que houve um apagão das forças de segurança. Alegou que não existiam informações relevantes sobre a intentona que desceu do QG de Brasília para a Praça dos Três Poderes. Havia informações de sobra. A ABIN diz ter encaminhado 11 alertas para o então chefe do GSI, 48 horas antes do ataque golpista. O inquérito do Exército isenta os militares de culpa, sob o argumento de que não podem ser responsabilizados aqueles que nem foram mobilizados pelo GSI. O inquérito atribui a falta de planejamento a duas repartições do GSI, a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial e o Departamento de Segurança Presidencial. Ironicamente, o Exército acende a luz do GSI sem dar nome aos bois. A Secretaria e o Departamento, apontados como incompetentes, respondiam ao comando do general Carlos Feitosa Rodrigues e do coronel Wanderly Batista da Silva Júnior. Ambos haviam sido nomeados na gestão bolsonarista de Augusto Heleno no GSI. Sobre Lula, Gonçalves Dias preservou a dupla. Nesse jogo de gato e rato do Planalto com o Exército, todos saem perdendo. Boa noite.